Boa tarde, boa tarde ouvintes da Rádio Causa Operária, boa tarde a todos os companheiros que estão aqui presentes, hoje nós temos aí até uma presença ilustre aqui no nosso chat, temos o Coronel Siqueira, não sei se é ele mesmo, porque finalmente há notícias aí de que ele teria falecido, mas enfim, uma boa tarde a todos, boa tarde particularmente ao Coronel Siqueira, caso vivo ele esteja, boa tarde a todos que estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma análise política da terça com o companheiro Rui Costa Pimenta, começando agora aqui na Rádio Causa Operária, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva já, se inscreva já no canal e deixe o seu like, deixe o seu like no vídeo e divulgue, divulgue o programa, coloque aí em todas as redes sociais, coloque aí em todos os grupos de WhatsApp, etc e tal, é muito importante toda a divulgação que você puder fazer do nosso programa aqui, da análise política dessa semana, que será muito especial aí. Bom, queria lembrar também os camaradas de contribuírem com a Rádio Causa Operária, o que você pode fazer de várias formas, você pode mandar um super chat, você pode mandar um super sticker, você pode também contribuir através do LivePix, você acessa a página do LivePix ou entrando no site livepix.gg.com.br ou caso você prefira, você pode tirar uma foto com a câmera do seu celular, do QR Code que está aqui na tela, aqui no cantinho superior da tela, você pode tirar uma foto e vai te direcionar para o site do LivePix. No LivePix você pode mandar uma mensagem, um texto que aparece aqui na tela do programa, vai aparecer aí seu nome, a sua mensagem, a sua contribuição ou então você pode mandar uma mensagem de áudio pelo LivePix. É isso mesmo, você entrando aí no LivePix, você grava um áudio, manda para a gente e a gente roda aqui o seu áudio ao vivo. Então, manda aí uma mensagem, mande uma mensagem de áudio para a análise, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, o companheiro Rui vai responder aqui ao vivo, ao vivo na Rádio Causa Operária. Então, contribua, contribua conosco, torne-se membro da Rádio Causa Operária, você pode fazê-lo aqui pelo YouTube, basta clicar em seja membro e você escolhe um dos planos que nós temos disponíveis. O membro é um contribuinte mensal, um assinante que escolhe um dos valores, que nem eu já falei, e nós temos aí como plano básico de entrada, o membro bronze, que é apenas R$ 4,99 por mês. R$ 4,99 por mês não é nenhuma fortuna para ninguém, mas para nós é uma grande ajuda se todos os camaradas, se muitos camaradas puderem se tornar membro bronze, já é uma grande ajuda. Tem outros planos, como você está vendo aí, tem o membro prata de R$ 7,99 por mês, o membro ouro de R$ 19,99 por mês, o membro platina de R$ 99,99 por mês e o membro rubi, que é a contribuição mais generosa de R$ 199,99 por mês. Então, torne-se membro da Rádio Causa Operária, contribua com o nosso canal, toda a contribuição é muito importante, é uma forma que a gente tem aí de prever o nosso forçamento e tal, uma contribuição fixa, estável e tudo mais. Se você não quiser se tornar membro aqui pelo YouTube, se não quiser contribuir pelo YouTube, não tem problema, você pode se tornar membro do canal pelo LivePix, entra lá em livepix.gg.co.tv e confere os planos que tem lá, você pode se tornar membro pelo LivePix. Você pode contribuir conosco de outras formas também, você pode entrar no site cotv.org.br.doe, que tem o link tree, com várias formas de contribuir, inclusive todas essas que eu citei aqui, mas também o nosso link afiliado da Amazon. Você clica lá, ele vai te redirecionar para o site da Amazon e você pode adquirir alguma coisa na Amazon e uma porcentagem do que você gastar lá vai ser redirecionada aqui para a nossa imprensa operária, uma imprensa revolucionária. O mesmo você pode fazer pelo link afiliado do AliExpress e do Magazine Luiza, que você está vendo aí no nosso link tree. Então, contribua com a Rádio Causa Operária dessas formas que foram ditas. Queria passar aí para o companheiro João, para a gente começar o programa de hoje. Boa tarde, João. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rui. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Causa Operária. Rui, queria começar hoje com algumas coisas um pouco caricatas aqui. O Google lançou aí a ferramenta de inteligência artificial deles, que gera imagens, tudo, responde perguntas. E uma coisa que chamou muita atenção é que a ideologia identitária está muito impregnada aí na ferramenta. Um usuário mostrou uma foto, infelizmente eu não peguei aqui, devia ter pegado, que mostra o... que mostra, ele pediu para gerar uma foto da Segunda Guerra Mundial mostrando nazistas, etc. E a inteligência artificial criou o nazista negro, que é por conta aí da... de garantir aí uma... Cidade. Diversidade, é. E eu queria te perguntar como é que você vê essa situação da ideologia identitária e esse verdadeiro fiasco que foi a inteligência artificial treinada pelo Google. Bom, eu acho que fora do folclore, do ridículo da coisa, chama a atenção que... é um mecanismo tecnológico que já vem ideologicamente programado. Se eles fazem isso daí com identitarismo e obtêm esse resultado ridículo, imagine com outras coisas. Você vai tentar fazer alguma coisa e... a inteligência artificial não vai deixar, vai querer impor o critério ideológico da pessoa que criou essa... essa ferramenta aí. Eu acho que todo mundo tem que estar preparado para essa... essa realidade, né? Que o que é um avanço tecnológico muito importante, sem dúvida nenhuma, já vem pronto como ferramenta de controle de controle ideológico também, né? Aí o caso do nazista negro serve para colocar em ridículo a coisa toda, né? Essa daqui foi bastante divertida, assim, a internet se... teve um momento, assim, de extravasar. Indo ainda no ridículo identitário, hoje eu... a gente tá chegando no 8 de março, mas tem muita coisa no movimento negro, infelizmente. Um menino pardo, eu vou pedir pra... eu vou até mandar a foto pra produção, é... Perdão, gente. É... Pegar aqui a foto, mandar pra produção. Nós temos aí um menino que é pardo, ele... filho de negros, e ele teve aí a sua matrícula na USP, no curso de medicina, cancelada pela banca de heteroidentificação, que vai lá e define se ele é negro ou não, através de uma foto. Mandei aí a foto do menino pra gente fazer a nossa própria heteroidentificação, e aí o... O que aconteceu foi o seguinte, o judiciário entrou na jogada, cancelou a decisão da USP, falou absurdo isso daqui, ele é filho de negro, não tem como, você chega lá e fala que não é negro, e... Ainda por cima, é negros e pardos, né? Aí tem a foto do moço, a banca decidiu que ele era branco, por algum motivo que eu simplesmente não entendo. E aí os coletivos negros da USP tiraram uma nota defendendo a reitoria e as bancas, dizendo ainda que... Tudo bem, tem casos polêmicos, etc., o sistema tem que ser melhorado, mas isso é uma grande coisa porque impede a fraude. Como é que você vê essa polêmica aí do... Do negrômetro, por assim dizer? É, isso daí é ruim, né? E no Brasil é particularmente problemático, porque o país é um país que tem muita gente... É um país com altíssimo grau de miscigenação, talvez o mais alto do planeta Terra, né? E você, com essa política identitária, ela está obrigando aí a diferenciação de categorias de pessoas. Não é uma diferenciação que surge de uma condição social real, é uma coisa artificial. Porque uma coisa é você estar, por exemplo, na África do Sul, Você tem negros e brancos e, logicamente, que os negros vão estabelecer claramente essa diferenciação, vão polarizar com os brancos, porque há toda uma situação social, uma luta política, uma luta social em curso. Aqui é uma coisa burocrática de Estado, né? E a gente acaba nessa situação. Isso aí é inevitável, porque se você falar cota para negros e pardos, você teria que dar, rigorosamente falando, o lugar para 70% da população. Aí é que mora o problema, né? Ou mais, ou mais, mais 70%. Então, eles estabeleceram um critério artificial e agora eles ficam nessa situação, né? Esse negócio de vagas para negros vai acabar se transformando em uma espécie de reserva de mercado, que nem a faculdade de medicina. Logicamente que vai haver uma pressão de setores identitários para que os negros sejam muito negros. E aí os pardos entram na categoria de... Não é nem negro nem branco, fica no limbo racial, né? Entre aspas. Eu acho que isso daí é muito ruim. O que a gente precisa no Brasil é dar o ingresso à universidade pública para todas as pessoas que precisarem de universidade pública. é isso que... A luta correta seria essa, né? Nós, num período anterior, nós aceitamos aí a reivindicação de cotas para negros porque nós pensamos o seguinte, é ruim essa reivindicação, mas é um passo adiante. Agora, hoje em dia, já isso aí já... digamos assim, já virou a chave, né? Eu acho que nós temos que lutar pelo livre ingresso na universidade pública para que o ensino público seja... para que o ensino superior seja monopólio do Estado, que todos que queiram entrar possam entrar. Não tem que haver essa discriminação, né? Porque, no final das contas, com essa discriminação, a população pobre, os filhos dos trabalhadores, eles não vão entrar na universidade. O negócio de cotas para negros já deu o que tinha que dar, na minha opinião. E como é que você avalia que isso aí entra num problema que é filosófico aqui, que, ao criar essa banca, eles... e a defesa dos movimentos identitários dessa banca, nós... é uma negação de um direito fundamental da população que seria o problema da autodeterminação. Você não... agora você não pode mais se declarar nada. Você... o cara tem que pegar uma paleta de cores ali, que nem fizeram nos Simpsons, e definiu se você é negro ou não. Qual que é o impacto disso daí se for aplicado numa tese geral? Por exemplo, no caso dos indígenas, que você classifica quem é indígena ou não, ou, por exemplo... É, o tal negócio, né? O correto seria a autodeclaração. Quem que sabe quem que é negro e quem não é negro é o negro. É o negro. Agora, como isso daqui é um negócio econômico, portanto capitalista, você introduz aí esse tipo de conflito. Tem que aparecer o especialista que vai determinar quem é negro e quem não é negro. Na pesquisa de... como é que se diz? Do IBGE, do censo do IBGE, é uma autodeclaração. Daqui a pouco vão ter que mandar, com esse tipo de problema, vão ter que mandar um especialista casa por casa para ver se você é negro ou não é negro. Não é você que vai dizer se você é negro ou não é negro. É ruim. Tudo isso daí só pode trazer problema. Sem falar que o resultado disso daí é pequeno. Finalmente, os negros que vão entrar aí, que são uma minoria, eles vão acabar sendo uma elite. Então, se é para acabar com a opressão, com a discriminação, isso aí já não vai funcionar tão bem assim. Bem, entrando aqui em temas um pouco... Bem, ainda tem mais um folclore para a gente... Hoje o dia está engraçado. O Guilherme Boulos, ele declarou que o Ricardo... Em outros momentos, que o Ricardo Nunes é o diabo que desceu na Terra, é o pior prefeito da história do Brasil, etc e tal. Só que hoje ele tirou uma foto com o senador do MDB, que apoia o Bolsonaro, que está apoiando a candidatura dele contra a candidatura do colega do MDB dele, Ricardo Nunes. Como é que você vê essa nova adição aí ao time do Guilherme Boulos, que já tinha a Marta Suplicy, alguns sionistas na equipe dele, e agora tem o marqueteiro que fez a campanha do João Dória e agora o senador bolsonarista do MDB? É, a candidatura do Boulos, a população de São Paulo vai ser vítima de um estelionato político com a candidatura do Boulos. A candidatura do Boulos só tem gente de direita. Você enumerou aí sionistas, João Dória, PSDB, Marta Suplicy, senador do Nunes, tal. E aí o pessoal vai chegar e falar assim, essa aqui é a verdadeira candidatura de esquerda, democrática, etc. É um estelionato. Infelizmente, com a participação do próprio Lula. mas não deixa de ser um estelionato político. Não tem que votar nisso daí. Nós somos contra a candidatura do Boulos. O PCO não decidiu nada, mas a minha posição pessoal é não votar nele nem no primeiro nem no segundo turno. Não votar em Marta Suplicy, em Dória, em nada. Não adianta você botar uma máscara de esquerdista na direita para todo mundo votar nisso daí. É uma coisa de direita. Ele, eu queria que você, eu queria que você comentasse uma declaração do senador que é muito engraçada. Talvez seja uma das poucas coisas que você consiga concordar com o senador do PMDB, antigo PMDB. Ele diz o seguinte, ele procurou o Boulos, disse que logo tem uma afinidade com uma visão comum para os problemas sociais. Ele era amigo do Bruno Covas, o senador Jordano, e ele diz o seguinte, que ele enxerga em Boulos e não em Ricardo Nunes os ideais do tucano Bruno Covas. E afirma que ele acredita que o Boulos vai ganhar a eleição. como é que você vê essa declaração de que o Boulos seria o herdeiro dos ideais tucanos do Bruno Covas? O próprio Boulos já falou isso daí. O Boulos reivindicou para ele a gestão do Bruno Covas. Quer dizer, basta você botar um bolsonarismo aí que o cara vai lá e abraça os piores inimigos, entendeu? É uma farsa isso. É a mesma coisa que vai acontecer já já, em relação aos Estados Unidos. Recentemente alguém perguntou, será que o pessoal do PT vai votar no Biden? Eu falei, sem nenhuma dúvida. O Lula declarou, já vi outras pessoas declarando, fazendo campanha pelo Biden. Enquanto o homem mata crianças, o Biden é o principal responsável por isso que está acontecendo na faixa de Gaza. Mais do que o Netanyahu. O Netanyahu é como se fosse um cachorro louco que o Biden tem amarrado lá. Se o Biden segura a coleira, o bicho não morde ninguém. Se ele solta, ele morde. Então, quer dizer, o responsável não é o cachorro, é o dono. O Netanyahu é o cachorro do Biden. Mas o pessoal vai aparecer e falar, tem que votar no Biden. Agora você pergunta, por que tem que votar no Biden? Ah, tem que votar no Biden? Porque o Trump é pior do que o Biden. Pior em que sentido? Em que sentido que ele é pior? Ele vai provocar um outro genocídio? É isso? Se ele vai provocar um outro genocídio, que é o pior que alguém pode fazer, ele é igual ao Biden. Ele não é pior. Ele é igual. É a mesma coisa que o Biden. Então, o que acontece é o seguinte, há uma direitização aí do PT. Não sei se a gente pode dizer direitização. Acho que o PT voltou à sua tradicional política mulambenta de fazer todo tipo de acordo, de acabar com a polarização entre classe operária e burguesia, esquerda e direita, democracia e ditadura, acabar com tudo isso daí e juntar, pegar todas as fezes políticas nacionais, juntar em uma panela, cozinhar e servir para o povo. Não tem sentido. o Boulos, ele se reivindica como herdeiro do Covas. Covas era da ala direita do PSDB, não era nem da ala mais, era da ala direita do PSDB, um político que ninguém podia votar. Aí o PT fez a campanha, não, PSDB, 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 agora está apoiando um candidato que fala que não é o Nunes que é o herdeiro do Covas. É ele o herdeiro do Covas. Bom, se ele é o herdeiro do Covas, esquerda, trabalhadores, pessoas honestas, não tem nada a ver com isso. Nada. Não tem e não tem que ter nada a ver. Bem, saindo um pouco do... Agora, finalmente, nós acabamos com o Folclore aqui, que teve muita coisa absurda nessa semana, eu queria te perguntar sobre, para você falar um pouco sobre a conferência do PCO, que o PCO realizou a 35ª Conferência Nacional esse fim de semana. O que você pode falar para a gente um pouco sobre as deliberações e sobre o debate da conferência, que naturalmente o público entende que é privado e tudo, mas alguma coisa... Olha, nós convocamos essa conferência em caráter extraordinário, devido à importância que tem a campanha da Palestina e à medida que nós adotamos de viajar para o Qatar, conversar com Hamas, etc. e tal. Então, o tema central da conferência, embora outras questões tenham sido discutidas, se discutiu a política nacional, foi feita uma primeira discussão sobre as eleições, escolhemos até, na conferência, foram escolhidos pré-candidatos em algumas cidades mais importantes e tudo mais. a Palestina foi o eixo da conferência. Então, nós discutimos amplamente uma campanha em torno da questão da Palestina. É uma questão que não pode ser nem, obviamente, que não pode ser ignorada, mas não pode ser em nenhuma medida diminuída. é uma questão central no mundo hoje e no Brasil também. Primeiro, porque se nós não nos mobilizamos com toda a nossa força para combater o genocídio na faixa de Gaza, eu acho que como o partido, já não vou dizer marxista, revolucionário, tortsquista, mas até como um partido com espírito democrático, com algum espírito popular, nós estamos completamente condenados. Então, é uma coisa que não pode de modo nenhum ser minimizada. Nós discutimos aí de fazer, nós discutimos centralmente, duas ações importantes. A primeira delas é a divulgação das entrevistas que nós fizemos com os dirigentes do Hamas. Na própria conferência, nós apresentamos o primeiro vídeo, que foi a declaração do líder máximo do Hamas, Ismail Ranier, do líder da ala política, é o líder do partido do Hamas, porque ele não é o dirigente das forças combatentes do Hamas na faixa de Gaza e na Cisjordânia, as brigadas Alcaçã. Esse aí seria o Sinoar, o dirigente, que está em Gaza. Mas ele é o líder político principal do Hamas. Nós divulgamos a declaração dele ao povo brasileiro e nós vamos em breve divulgar uma entrevista com o responsável pelas relações exteriores do Hamas, que é o doutor Abumar Zouk, e também com o doutor Naim Bassem. Nós publicamos na internet uma saudação que o doutor Naim Bassem fez em nome do Hamas, ele é um dos responsáveis pelo Hamas em Gaza, para a nossa conferência. Nós vamos publicar depois uma entrevista. Nós esperamos que essas entrevistas sejam muito esclarecedoras diante das calúnias monstruosas que o Netanyahu lançou contra o Hamas. Aqui eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte, eu queria que todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui tivessem uma consciência integral de que essas mentiras elas são mentiras do governo Netanyahu, o nazista sionista responsável pela carnificina contra mulheres e crianças em Gaza. Só isso daí, só isso, já deveria fazer com que qualquer pessoa que não seja um direitista aloprado desconsiderasse essas acusações de mortes de bebê, que já foi desmentido, de estupro, que já foi desmentido, de matança intencional de civis, que já foi desmentido também. Só a gente tem que falar para os nossos companheiros da esquerda, porque tem gente na esquerda que fala isso daí. eu vi um cidadão do PT, uma pessoa muito ativa nas redes sociais, veio no meu perfil falar que eu fico associando a esquerda a terrorista. Então, eu respondi para ele o seguinte, você é um papagaio do Netanyahu. A gente poderia usar também a seguinte expressão, você é um boneco de ventríloco do Netanyahu. Quem diz que o Hamas é terrorista, quem diz que o Hamas praticou atentado terrorista, é o Netanyahu. ou eu poderia ter dito seu grande amigo, o Joe Biden, também conhecido como Genocide Joe. Então, nós temos que impor essa verdade. eu vi que o Estado de São Paulo publicou o nosso vídeo aqui, daí perguntaram para alguém lá do governo Lula o que ele achava, ele falou, o governo Lula condena os ataques terroristas do 7 de outubro. O governo Lula está prestando um desserviço com esse tipo de coisa, porque ninguém constatou que fosse um ataque terrorista. o governo Lula assumiu como versão oficial da diplomacia brasileira as mentiras do senhor Netanyahu, um criminoso de guerra, um dos piores criminosos de guerra que o mundo já viu até hoje, um carniceiro, um assassino de crianças. O governo Lula continua com essa baboseira endossando a posição do Netanyahu, porque foi ele que espalhou a versão de que isso daí foi um ataque contra civis e papapá. E pior, o governo Lula tem que se informar, tem que ler os jornais, mas não pode ler só a Folha de São Paulo, tem que ver os órgãos que fazem uma investigação independente, como, por exemplo, o sítio inglês da internet, Greyzone. Aí alguém, algum espertinho vai chegar e falar assim, mas Greyzone não é um grande jornal. Não. A seriedade das investigações do Greyzone já fizeram com que os repórteres que denunciaram, por exemplo, o caso do Nord Stream fossem chamados à comissão de inquérito na ONU para apresentar a sua investigação para vários países da ONU. Por que o governo Lula não chama esses órgãos de imprensa? Porque não constitui uma comissão de investigação e fica com essa papagaiada terrorista, 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 que é o que o Netanyahu diz. Então, fechando esses parênteses, nós vamos lançar uma campanha que é o seguinte, o Hamas apresenta o seu lado da história. A luta na Palestina, o Hamas apresenta o seu lado da história. Para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a voz do Hamas. Você pode achar que o que os dirigentes do Hamas estão falando não tem valor nenhum, mas aí você pelo menos ouviu o que ele tem a falar. Porque até agora ninguém nem ouviu esse pessoal. E vejam bem, ninguém ouviu um partido político palestino que sofre a opressão monstruosa do sionismo. E todo mundo ouviu a voz dos opressores, mas ninguém quer ouvir a voz dos oprimidos, dos massacrados. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Palestina. Diante disso, ninguém pode ter dúvida de que não se trata de ataque terrorista. Mas, enfim, nós vamos colocar isso para que todas as pessoas possam emitir uma opinião tendo conhecido os dois lados. Logicamente que a direita vai falar que o que o Hamas está falando é mentira, não tem problema, mas a esquerda tem que ouvir. Nós vamos entregar para a direita também o nosso... Nós vamos divulgar para todo mundo. Nós vamos entregar aí uma versão gravada da entrevista para todos os parlamentares e tudo mais. Aí cada um pode dizer o que quiser tendo visto o outro lado, porque é ridículo e é pornográfico eu diria do ponto de vista político, que você tenha toda uma discussão, um genocídio em marcha, uma polêmica mundial e ninguém tenha se dado ao trabalho de ouvir o outro lado da história. Todo mundo acredita no pior criminoso da história, no vilão da história que é o Netanyahu. É incrível, é um espetáculo assim que deixa qualquer um bestificado. Então, essa é a primeira questão que nós discutimos bem, nós vamos lançar essa campanha de divulgação, nós queremos entregar esses vídeos para pelo menos duas mil autoridades públicas brasileiras, parlamentares, juízes, etc. Bom, em segundo lugar nós discutimos aqui uma intensificação da campanha geral da Palestina contra o genocídio. No dia 10 de março, agora, dentro de cinco dias, começa a data religiosa dos muçulmanos que é o Ramadã. A resistência palestina, todos os grupos que estão na luta contra Israel, fizeram um chamado mundial a um dilúvio do Ramadã, ao estilo do dilúvio de Al-Aqsa. do Ramadã, que vai de março a abril, nós vamos intensificar nossa campanha. O nosso objetivo é estar nas ruas todos os dias e fazer um conjunto de debates e de ações políticas contra o genocídio na Palestina nesse mês aqui. Aproveito até para convidar as pessoas que estão nos assistindo aqui, que queiram participar. É uma causa que todo mundo deve abraçar. Entre em contato conosco para participar. Nós vamos distribuir panfletos, nós vamos colocar cartazes, nós vamos fazer atos na Embaixada de Israel, provavelmente dos Estados Unidos, provavelmente da Inglaterra, França, todos os países estão apoiando o genocídio. Nós vamos fazer um monte de coisa. Então, nós precisamos e pedimos a ajuda de todos que participem. Pode entrar em contato até aqui pelo chat do programa que nós vamos procurar incorporar. A pessoa não precisa fazer muito se não tiver disponibilidade de tempo. Se muitas pessoas fizerem alguma coisa, nós vamos fazer muitas coisas. Então, a nossa ideia é essa daí. Nós estamos lançando essa campanha, nós vamos conversar com as pessoas na rua, discutir o problema, distribuir, material, distribuir panfleto, fazer uma campanha ampla em defesa dos palestinos. A começar pelo dia 8 de março agora, que nós vamos participar do dia 8 de março e o nosso tema principal no dia 8 de março é a Palestina. Nós achamos que não tem sentido fazer outra coisa que não seja colocar as mulheres que estão sendo assassinadas as dezenas de milhares na Palestina como centro do 8 de março. Se colocarem qualquer outra baboseira, é porque é uma farsa. Nós estamos realizando o coletivo Rosa Luxemburgo, ligado ao PCO, está chamando para hoje à noite uma reunião, uma plenária nacional virtual para discutir a organização do dia 8 de março. Essas foram as principais resoluções. Nós discutimos a situação política, reafirmamos a nossa linha política geral diante do ato do Bolsonaro. É preciso sair às ruas, é preciso ter um programa popular. é preciso travar uma batalha ideológica com a base bolsonarista. A Palestina é importante nesse sentido também, porque estão os líderes bolsonaristas evangélicos, eles criaram uma farsa pseudo-religiosa que é de que os cristãos brasileiros teriam que apoiar o que está acontecendo na faixa de gás. Isso é inadmissível, não podemos aceitar uma coisa dessa. Tudo bem, eu não sou cristão, eu não sou muçulmano, também não sou judeu, eu sou marxista, sou ateu, materialista, mas eu tenho o direito de exigir da pessoa que fala em nome de Jesus Cristo que ele não seja um carniceiro. Tenho todo o direito. Eu tenho o direito, eu não tenho o direito de exigir da pessoa que fala em nome de Jesus Cristo que ele seja marxista. Não posso exigir isso daí dele porque ele não há base nenhuma para exigir isso daí. Mas que ele apresente aqui o nome de Jesus Cristo como sendo uma bandeira para o assassinato de crianças, assassinato de mulheres, o genocídio de todo um povo, isso é inadmissível. Ninguém pode ficar calado diante disso. qualquer pessoa por menos que a pessoa conheça a religião cristã sabe que isso daí é um escárnio. É um escárnio a pessoa vir e falar eu estou apoiando o que está acontecendo em Israel em nome de Jesus. É um escárnio. É uma bandalheira religiosa. Essa que é a verdade. eu acho inclusive que eu queria aproveitar aqui se tiver pessoas que são cristãs que estão ouvindo deveriam se levantar contra isso. Não tem esse negócio que o pessoal levanta nos atos públicos não em meu nome? Eu acho que os cristãos deveriam falar assim não em nome de Jesus. Faça por sua própria conta e risco. Você é genocida? Você gosta do assassinato de crianças? Você gosta de matar mulheres em defesa? De bombardear a população civil? Faça em seu próprio nome. Faça esse nome de Jesus de uma religião que tem os seus preceitos estabelecidos. É uma bandalheira. Então nós discutimos a situação política, o enfrentamento com o Bolsonaro, a necessidade de sair às ruas, a necessidade de exercer uma pressão sobre o governo Lula para que ele realize mais, o PT não percebe, mas eles estão ficando para trás, eles estão perdendo terreno. Então discutimos isso aí, não vou me alongar nesse ponto. E discutimos também a nossa preparação para as eleições municipais. E além da preparação para as eleições municipais, nós discutimos de fazer agora, nesse mês de março, estamos fazendo uma campanha de filiação ao PCO. Nós temos muita gente em torno do partido e nós queremos filiar essas pessoas ao partido. A filiação ao partido não implica necessariamente que a pessoa vai ser uma pessoa muito atuante. Não é isso. No PCO nós temos dois critérios, nós temos os filiados e nós temos os militantes organizados. Os militantes organizados, eles atuam, eles se reúnem todas as semanas em células partidárias, discutem a política do partido, discutem as atividades, discutem as campanhas do partido, eles são o motor do partido. Agora, você pode ser um filiado do PCO e não exercer toda essa atividade. Tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem condições, tem uma série de problemas, mas as pessoas podem contribuir de diversas maneiras, esporadicamente, e a filiação é um fortalecimento da nossa luta. Então, nós vamos insistir agora, estou falando disso aqui pela primeira vez, mas eu vou falar a partir de agora em todos os programas, para que as pessoas que acham que a política do PCO é correta, que a nossa atividade é uma atividade positiva, produtiva, que se filiem ao PCO, filiem-se ao PCO, sejam filiados, se você quiser ser militante, melhor ainda, entre em contato, a secretaria de organização do partido vai colocar você num trabalho organizado, você não precisa ser sindicalista, nem militante do movimento sustantil, do movimento negro, o PCO é um partido diversificado, se você, por exemplo, for uma pessoa que tiver habilidade de informática, você pode trabalhar para o PCO dentro da sua área profissional, se você for um artista, você pode atuar como artista, nós vamos, por exemplo, na campanha da Palestina, fazer atividades artísticas, então as pessoas podem contribuir aí, há muitas e muitas maneiras de que as pessoas, dentro da sua qualificação, dentro da sua vocação, possam contribuir, você não precisa necessariamente ser um militante profissional, digamos assim, nós temos os militantes profissionais, mas você pode ser uma pessoa que atua numa área específica da atividade partidária, o Brasil é grande, as atividades são muito diversas, e eu acho assim, são poucas coisas que a gente não poderia aproveitar para desenvolver a luta revolucionária em todos os terrenos, que é o que nós queremos, então nós estamos lançando a campanha de filiação. Entrando aqui num outro tema ligado ao partido, o Estadão repercutiu aí, junto com outros veículos de direita, repercutiram a declaração feita pelo doutor Basen que saúda a 35ª conferência do PCO e também elogia as declarações do presidente Lula. Como é que você vê a tentativa da imprensa de pressionar o governo Lula com as declarações do movimento de resistência islâmica Hamas, que agradecem a solidariedade com o povo palestino? Eu acho que é mais uma pichotada da imprensa. Essa imprensa brasileira é ridícula. É lógico que o Hamas vai agradecer o presidente brasileiro quando ele fala que está acontecendo o genocídio em Gaza. Se ele não agradecesse, seria estranho. Quem que ele vai agradecer? O Biden? O Biden? eles querem dar a entender que haveria alguma coisa de errado na colocação do Lula de que tem que parar o genocídio. Não, a colocação do Lula de que tem que parar o genocídio mostra, acima de tudo, que o Lula, apesar de ser político, é um ser humano. Esses jornais, por sua vez, mostram que eles não são humanos, porque até isso eles querem usar como uma intriga. O Hamas agradeceu o Lula. Vou dizer mais, o Hamas foi os que vieram de público agradecer o Lula, mas eu tenho certeza que a Frente Popular agradece o Lula, a Frente Democrática agradece o Lula, a Jihad Islâmica agradece o Lula, o Hezbollah agradece o Lula, a Autoridade Palestina que não faz absolutamente nada pelos palestinos, mas que quer manter as aparências agradece o Lula, eu acho que até agradeceu publicamente, com certeza agradeceu publicamente, então é nada mais natural. Nós, não somos palestinos, mas nós não vamos agradecer a declaração do Lula, mas nós elogiamos essa declaração, todo mundo no Movimento pela Palestina elogia essa declaração, é generalizado. vários países falaram que o Lula está certo e tal. Eu não sei, isso é uma imprensa, eu acho que eles estão recrutando jornalistas no Jardim da Infância agora, porque isso é uma criancice, é uma intriga infantil, é inacreditável a gente ver isso daí. A política brasileira está numa derrocada assim, o que é natural, porque esse pessoal não sabe o que é da vida, esse estadão aí não sabe o que é. Ora ele ataca o Bolsonaro, ora eles estão dando beijo de língua no Bolsonaro na questão de Israel. Precisa se definir, meu amigo. O que vocês querem? Enrolar o povo é um recurso limitado, chega uma hora que ninguém acredita mais em nada, eu acho que já nós estamos nessa hora que ninguém acredita nessa imprensa. É uma palhaçada isso daí. Ah, olha o escândalo, Hamas elogia o Lula. Bom, e aí eu sou obrigado também a criticar o departamento que respondeu ao jornal do Lula, o departamento deveria ter dito o seguinte, veja, meu amigo, é natural que eles elogiem, porque eles são palestinos, a gente defendeu a Palestina, eles elogiam. o que você queria que eles criticassem? É ridículo, todo mundo é ridículo, mas a imprensa com certeza leva a medalha de ouro. Bem, Rui, eu queria te perguntar, nós temos ainda bastante tempo de programa, mas eu queria te perguntar sobre um caso, dois casos ligados aí às liberdades políticas e de expressão. Primeiro, eu queria te perguntar sobre a decisão da Suprema Corte norte-americana de que os estados não podem decidir quem vai estar ou não na cédula eleitoral. eles não disseram que necessariamente o Trump é candidato, mas eles falaram que isso aí não poderia ser decidido pelos estados, pelo risco que inclusive os democratas apontaram de que os republicanos, que são maioria em vários estados, começassem a descredenciar diversos... Os candidatos democratas. o caso do Trump ainda poderia ser decidido na Suprema Corte, mas como é que você vê essa decisão numa primária que claramente hoje é a superterça, o dia mais importante das primárias norte-americanas, e a expectativa aí é que o Trump e o Biden massacrem os adversários nos respectivos partidos e estejam a um passo da nomeação. É, eu acho que a decisão é normal. De fato, é uma aberração um Estado querer condicionar a eleição nacional. Ou o país é um país unificado ou não é. Se ele for aprovado, se ele é aprovado como candidato, ele tem que estar na cédula, vamos dizer assim. É uma atitude arbitrária. Quando a gente fala que esse tipo de atitude arbitrária é perseguição política, o pessoal não gosta porque o Trump é um direitista, um fascista. Tudo bem. Mas é perseguição política. E nós condenamos esses métodos, primeiro porque isso aí facilmente pode se voltar contra nós, segundo, porque não é a nossa maneira de lutar contra a direita, contra a extrema direita. E não é eficiente. Em terceiro lugar. Agora, um problema que os democratas têm para levar adiante essa luta judicial, essa guerra judicial contra o Trump é que a Suprema Corte é de maioria conservadora, não é trumpista propriamente. Mas a maioria dos juízes da Suprema Corte foram indicados pelo Partido Republicano. Eu vi, por exemplo, uma campanha da esquerda, esquerda, não sei se é correto dizer esquerda, Partido Democrata, vai, falando que o Clarence, como é que é? Daryl. Não, não é Daryl. Clarence Thomas. Thomas. Clarence Thomas, ele deveria se abster, ele deveria se declarar incompetente para julgar o caso do Trump, porque ele é trumpista, ele é ultraconservador. Tudo bem. Eu acho que, se a Suprema Corte não tivesse essa maioria conservadora, é capaz que a gente visse muita coisa fora do comum contra o Trump. Bem, o Breno Altman, ele ele saudou aí a decisão da Suprema Corte, disse o seguinte, inclusive, que isso é muito importante porque, na opinião dele, as pessoas deveriam poder ser que ele poderia ser preso, etc., mas que ele deveria poder ser candidato inclusive preso e inclusive da prisão. Como é que você vê a colocação do Breno Altman? Desculpa, estava vendo aqui uma notícia que fala que o procurador pediu a suspensão do PCO no Piauí. É, teve isso aí mesmo. É, não, eu queria te perguntar o seguinte, o Breno Altman disse o seguinte, que tudo bem o Trump poderia ser preso pelos 6 de janeiro, etc., mas ele argumenta o seguinte, que ele deveria poder ser candidato inclusive preso e inclusive da prisão. É, eu acho que é um equívoco do Breno Altman, ele entra nessa versão que o pessoal deu de que o 8 de janeiro foi um golpe de Estado. Eu não posso concordar com isso. O problema é o seguinte, nós somos um partido político que tem uma larga experiência. Nós estamos aí caminhando para o nosso 45º ano de existência como grupo político continuado, não um PCO propriamente dito. Nós discutimos aí muita revolução, muito golpe de Estado, nós temos uma vasta experiência nessa discussão. Eu acho uma infantilidade falar que aquilo lá era um golpe de Estado. Mas tudo bem, com exceção dessa divergência, a posição do Breno Altman é uma posição democrática correta. Se você defende os direitos democráticos da população, você tem que garantir que os candidatos possam se apresentar ao povo, mesmo se eles forem condenados por crime. Um dos princípios fundamentais de qualquer regime político democrático é a soberania popular, quer dizer, o povo que decide, não os juízes. No Brasil, infelizmente, deixaram os juízes aí decidir quem é que pode ser candidato e quem é que não pode ser candidato. Perfeito. É o caso do Piauí, né? É, então, eu ia entrar agora em dois casos relacionados ao partido. Primeiro, eu queria dar a notícia e pedir para você comentar. Os campeiros da Causa Operária TV nos avisaram aqui que o canal Cortes da COTV, que era o antigo COTV Reserva durante o bloqueio do STF, ele foi permanentemente desmonetizado. E todos os... Permanentemente. Permanentemente. Eles entraram em contato com o YouTube e receberam a notícia de que foi permanentemente desmonetizado. tinha diversos assinantes lá cujas assinaturas vão ser canceladas. Isso aconteceu três meses atrás, a desmonetização, mas não se sabia se ia ser permanente. Agora, passou os três meses de sanção e eles disseram que não vai voltar. Como é que você vê essa situação afetando aí o canal Cortes da COTV? E por quê, né? Isso que é o importante. Por que nós estamos sendo desmonetizados? Será que a gente... Algum... Nós fizemos uma filmagem no cinema e alguém gritou fogo? Será que nós defendemos a pedofilia? Será que nós defendemos aí a... Organizamos a rede do COTV como rede para o tráfico de torpecentes, que é uma coisa ilegal? O que a gente fez? Qual foi o nosso crime? Vou explicar. para todo mundo... Que é para todo mundo saber como é que o negócio vai funcionar daqui para frente. O nosso crime não é crime nenhum. Não houve crime. O que acontece é que o PCO defende a Palestina. Se você tiver um canal e você ficar elogiando e fazendo piada das crianças mortas na Palestina, você não vai ser desmonetizado. não vai ser. O YouTube não acha que isso daí é irregular. Agora, defender as pessoas que estão sendo assassinadas brutalmente na Palestina, esse é o crime do PCO. Aí alguém vai falar não, é o Hamas. O Hamas, no Brasil, não é considerado organização terrorista. A ONU considera que a luta do Hamas é uma luta de libertação nacional legítima. Aí falam, não, mas o Hamas, que nem o Lula, que falou besteira, o Hamas não é uma organização terrorista, mas cometeu um atentado terrorista no dia 7 de outubro. não é verdade. Isso aí é a opinião de algumas pessoas, principalmente a opinião do Netanyahu, ou seja, a opinião dos açougueiros da faixa de Gaza, dos donos de açougue. Então, ou quando você quer parar, você defende a luta de um povo oprimido, você defende a luta dos oprimidos, você recebe essa sanção. O PL das fake news, que está em andamento no Congresso Nacional, apoiado pelo PT, ele diz o seguinte, que isso daí deve se transformar na regra. Que, havendo determinada coisa que, sei lá quem, considere que é irregular, as redes sociais têm a obrigação de agir contra. Quer dizer, vão dar as redes sociais que apoiam o sionismo na Palestina e que, portanto, estão envolvidas em uma atividade, estão apoiando uma atividade abertamente criminosa, o poder de censurar as pessoas. Quando, num país normal, num estado de direito, você só pode ser censurado se houver uma sentença judicial. Mesmo assim, seria irregular. pelo menos, você tem uma sentença judicial. Isso daqui, na verdade, vai além. Não é só que nós defendemos a Palestina. É um ataque contra o nosso partido. Nós temos que dizer isso daí. Eu acho que é importante destacar esse fato porque nós precisamos do apoio das pessoas para se confrontar com essas barbaridades. Eu queria chamar todas as pessoas que são assinantes no canal da COTV, cortes da COTV, para que passem a assinar outros canais ligados a nós. olha a decisão. Foi desmonetizado permanentemente. Você pode recorrer a essa decisão? Não pode. É isso que o pessoal quer para as redes sociais. Esse negócio parece a Gestapo. Você foi preso, não sabe por quê. Torturado, assassinado, ninguém sabe o que aconteceu com você, por que aconteceu com você, o que é que está acontecendo, ninguém sabe de nada. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma, queria também acrescentar isso daqui, que, devido a nossa campanha em defesa de Israel, em defesa da resistência armada palestina, nós vamos ser atacados de tudo quanto é lado aqui, de maneira pérfida. Essa notícia, por exemplo, do Piauí, lógico, veio depois do negócio do Hamas. Aí vão falar, não, mas vocês não prestaram conta. isso é tudo uma farafada, uma palhaçada. Você quer aproveitar o tópico e falar um pouquinho da campanha do João Dória, já que a gente está no... Porque, em geral, você fala no final do programa, mas a gente... É, vamos sim, vamos falar agora. Então, vocês estão vendo esse negócio dos cortes, do canal cortes da C.O.T.V., não é? Isso daí mostra a importância de lutar contra a censura. Quando começou a escalada do xandão de censura, aos bolsonaristas estavam falando não tem que apoiar isso daí. tem que exigir a liberdade de expressão irrestrita. Aí, umas pessoas geniais falaram para a gente o seguinte, mas e se alguém gritar fogo no cinema? Primeiro, que se alguém gritar fogo no cinema, não vai ter censura. O que vai acontecer? O xandão vai descer dos céus com aquela capa preta lá e tapar a boca da pessoa antes que ela grite fogo no cinema? não vai. É uma idiotice. Ah, mas vão deixar os bolsonaristas falarem. Eu falei, veja, é um preço muito pequeno para você também ter o direito de falar, deixar os bolsonaristas falarem. Ah, mas os bolsonaristas vão pedir, vão falar mentiras sobre o PT. não vai ser a primeira vez. Mais mentira do que a Rede Globo, a revista Veja, o jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, falaram do PT. Desde que o PT foi criado, os bolsonaristas não vão conseguir nunca. Então, nós explicamos que isso daí era uma coisa que iria se voltar contra ou que era progressista, democrático, revolucionário na sociedade brasileira. Agora, não há mais dúvida. Aí, alguém pode falar assim, ah, mas é o PCO que está sendo censurado. Não é verdade, porque o Breno Altman foi censurado, o Genuíno foi censurado, quer dizer, gente do PT. O PT de conjunto não foi censurado até porque o PT não tem órgão de imprensa próprio. Se tivesse, acabava sendo censurado também. Então, quer dizer, as pessoas que apoiaram isso daí cavaram a própria cova. Agora, veja só, está tudo perdido? Não. Nós temos que lutar. É preciso lutar. Nós precisamos criar um movimento de opinião que seja contra isso daí. É óbvio, nesse momento aqui, que o problema da censura na internet é a favor dos piores inimigos da humanidade. É óbvio, não é para o bem, é para o mal. Nós já tivemos toda uma mostra do que o negócio é na Ucrânia. Muita gente não sabe, mas RT, Sputnik, Al Jazeera estão proibidos em vários países já. Até na internet. Quer dizer, a censura é uma coisa, é um plano geral do imperialismo. Não foi o PT que veio com essa ideia idiota. o PT só cometeu a idiotice de acompanhar o plano maléfico do imperialismo mundial. Por exemplo, eu tive na Al Jazeera. Al Jazeera é um empreendimento do governo do Qatar que é assim, em vários sentidos, é maior do que a Rede Globo. não é um jornal de internet, é o jornal, é a televisão mais importante do Qatar de noticiário é a Al Jazeera. E ela é assistida em todos os países árabes. A Al Jazeera, alguém me contou recentemente, um companheiro estava me contando, ela elaborou um projeto para se estabelecer como televisão nos Estados Unidos. eles fizeram um contrato e compraram na televisão a cabo as 50 mil assinaturas de uma televisão que estava fechando. Eles gastaram coisa assim de um bilhão de dólares. Aí veio o governo norte-americano e cancelou a concessão da Al Jazeera. Então, veja bem, Al Jazeera não é o PCO. Al Jazeera é uma uma rede de informação de um governo progressista, até certo ponto, é um governo progressista, o governo do Qatar. Não pode ter Al Jazeera. O imperialismo não aceita. Então, vamos ter claro, defender a censura ou não combater a censura é você ficar na mão de pessoas como Joe Biden Netanyahu, Rede Globo. Quem que quer isso daí? Nós temos tecnologia hoje em dia para permitir uma ampla circulação de informações pela internet, mas eles vão acabar cerceando tudo. e você que está nos assistindo agora, você vai ter que assistir a Rede Globo, ou então você vai ter que ver programa de culinária na internet, se eles forem bem sucedidos. É uma coisa monstruosa, monstruosa. eu digo isso, eu gostaria que os companheiros estão assistindo todos, eles fossem às redes sociais, discutissem com seus familiares e amigos esses problemas, ostrassem o que está acontecendo. A hora que ninguém puder falar nada, sabe o que vai acontecer? Não é a democracia que vai triunfar, seja lá o que for a democracia, aí vem uma ditadura. Já vai ser mais ou menos uma ditadura, mas vem a ditadura escancarada. Eu acho que essa campanha que a gente fez contra o processo do João Dória para apagar o processo, ela foi uma campanha muito importante para o PCO e, numa certa medida, para o Brasil. Porque nós falamos, nós fizemos a campanha nós organizamos a campanha para ser uma campanha política, de discussão política sobre o problema da censura. Nós não viemos simplesmente falar nos ajude a pagar o processo. Nós viemos aqui para colocar tudo o que está envolvido nisso daí. Eu acho que, nesse sentido, a campanha foi uma vitória muito grande do PCO. Uma primeira vitória, uma pequena vitória, mas uma vitória grande em geral. nós estamos terminando essa campanha aqui. Nós estamos aqui, está faltando para a gente os últimos 15% da campanha, 15 mil reais. Porque nós nos colocamos no objetivo de recolher 100 mil reais, que foi o que a gente pagou. esse dinheiro por pequeno que seja, 100 mil reais perto de outros empreendimentos de comunicação, não é nada. Ele é um dinheiro que ajuda o trabalho de discussão política, de comunicação do PCO, manter a cabeça fora d'água. Ajuda a gente a fazer as campanhas políticas. Então, nesse momento aqui, eu queria fazer um apelo a todos os companheiros para que contribuíssem e nos ajudassem a encerrar essa campanha. Nós temos mais outras coisas para fazer relativas à liberdade de expressão e relativas à Palestina, e nós vamos lançar outras campanhas financeiras. Cada um pode contribuir, logicamente, com a sua disponibilidade. Mas eu faço o apelo para que a gente nos ajudem a encerrar essa campanha aqui o mais rapidamente possível, porque nós estamos entrando em uma nova etapa. Então, está aí na tela o Pix, pix.com.org.br e nós pedimos que as pessoas que puderem contribuir, contribuam com alguma quantia mais expressiva para encerrar a campanha. e aqueles que não tiverem condição de contribuir, renovamos aqui o nosso apelo para que contribuam simbolicamente. Nós queremos chegar a 3 mil contribuintes. Essa semana aqui nós vamos fazer um balanço mais na ponta do lápis de como é que está andando a campanha para divulgar no sábado que vem. Os companheiros que não puderem contribuir pelo Pix contribuam, tem a alternativa, tem a opção de contribuir pela plataforma da Vaquinha, vaquinha.com.br. Temos perguntas do Chico Vaz. Eu queria fazer uma pergunta para o Rui, na verdade. Eu ia pedir para ele comentar porque saiu uma notícia no Globo falando que uma investigação da ONU aponta estupro de reféns do Hamas. E aí a matéria não especifica, quais são as tais provas, mas fala que foi feito um grupo de pessoas que investigam violência sexual em conflitos armados da ONU que diz que a pessoa, que a relatora da investigação, Pramila Patten, falou com base nas informações obtidas, a equipe da missão encontrou evidências claras e convincentes de que violência sexual, incluindo estupro, tortura, sexualizada e tratamento cruel, desumano e degradante foram cometidos contra reféns. E há razões para acreditar que essa violência pode estar sendo realizada contra os que estão no cativeiro. E aí ela fala que examinou, conversou com testemunhas, examinou supostas fotos e relatórios de especialistas forenses, e no comunicado também diz o seguinte, a equipe achou um padrão das vítimas, na maior parte mulheres encontradas totalmente ou parcialmente nuas, amarradas e baleadas em vários locais. apesar de circunstancial, esse padrão pode indicar várias formas de violência sexual, incluindo tortura e tratamento cruel, desumano e degradante. As tais fotos não se sabe o que é, nem... Enfim, ela menciona de forma genérica. Isso daí, mas a investigação também menciona alguns casos específicos em que não houve estupro. Algumas denúncias que foram feitas não se confirmam. Ela fala do kibbutz beri, em que as duas alegações de violência sexual não foram comprovadas e também na base de Nahal Os, em que houve denúncias de mutilação genital e de estupro também não foi comprovado. Enfim, só para... Porque parece que é uma nova cartada aí do imperialismo. Então, isso aqui é mais uma jogada publicitária. Não é do imperialismo, é do próprio Netanyahu. Sim. Na investigação, eu não fui fazer uma pesquisa, mas eu vi coisas que foram colocadas aqui. ela visitou Israel e ela falou com os sionistas. Só isso daí já desclassifica a quantidade de mentiras que eles contaram até hoje. E o crime que eles estão cometendo para qualquer pessoa invalida como fonte de denúncia. O cara tem que apresentar provas muito concludentes para isso daí. não é? Então, o primeiro problema é isso daí. O segundo problema, no relatório dela, no ponto 50, no relatório desse escritório para violência sexual em conflitos, no ponto 55 fala o seguinte, como resultado dos desafios mencionados acima, deve ser notado que a informação reunida pelo time da missão, pela equipe da missão, foi em grande medida, teve em grande medida como fonte as instituições nacional israelenses. Ele mesmo fala isso daí. Bom, então, quer dizer, não vale nada. Tem que apresentar prova. você quer acusar alguém de estupro, tem que apresentar provas. Aqui, nós temos que levar em consideração também o seguinte, essa mulher, ela já estrelou nas campanhas publicitárias do imperialismo, essa mesma mulher, ela ela foi a pessoa que falou o seguinte, que o exército russo estava recebendo Viagra para estuprar as mulheres ucranianas. Isso daí é uma barbaridade. Quer dizer, a mulher, evidentemente, é uma propagandista paga das posições do imperialismo. Ela não tem autoridade nenhuma. nenhuma, 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 zero autoridade. Outra coisa também, isso eu queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, que é o seguinte, todo mundo acusa o Hamas de ser fanático porque é um movimento islâmico, que quer estabelecer a lei islâmica. estupradora. Então, aqui nós temos que decidir, ou eles querem estabelecer a lei islâmica ou eles são estupradores, porque a lei islâmica não admite o estupro. Mais corretamente, a lei islâmica não admite nem que você encoste numa mulher que não seja a sua esposa. Nós vimos isso daí no Qatar. Nós fomos com uma delegação que tinha dois homens e duas mulheres. Eles cumprimentavam os homens e para as mulheres eles botavam a mão no peito e faziam assim. Ninguém deu a mão para nenhuma mulher nossa, que são mulheres ocidentais, não é mulher islâmica. Então, vamos ter claro, é meio difícil de acreditar que esse pessoal está saindo por aí mandando estuprar mulheres. Nesse caso aqui é muito importante o caráter religioso do Hamas. Aí o Hamas seria como esses evangélicos que aplaudem o banho de sangue em nome de Cristo, mas eles não mostraram nada disso. Eles são islâmicos e também para o pessoal entender, quando a gente fala que eles são religiosos, não é no sentido brasileiro da palavra, aquele cara que fala assim, eu sou cristão, mas nunca, ele não faz nada pela religião dele. não, eles são pessoas, eu presenciei isso daí, eles têm que fazer uma oração de acordo com o ritual islâmico, tantas vezes ao dia, eu vi o pessoal fazendo isso. Quer dizer, eles são pessoas religiosas. Eu acho que seria uma crise, uma contradição muito grande para uma organização como essa sair por aí estuprando mulheres. eles logicamente que negam tudo, absolutamente. Eles inclusive falaram isso, não faz parte da nossa cultura esse tipo de coisa. De fato, esse negócio de estuprar mulheres é mais uma cultura, é diferente da cultura do pessoal. do pessoal. No ocidente é mais comum, isso daí é muito mais comum. Bom, e outra coisa, há denúncias que foram feitas junto à ONU e que foram reconhecidas com provas de que o exército israelense sistematicamente estupra as mulheres palestinas. Quer dizer, nós estamos no meio de uma guerra de propaganda que é muito importante você desmentir tudo isso. Essa mulher aqui, essa mulher não tem a mais remota autoridade para falar essas coisas. Eles mantêm ela lá porque ela, logicamente, a mulher é um papagaio dos Estados Unidos. Você mandá-la em qualquer lugar, ela vai falar que teve estupro. e o estupro sempre vai ser assim, é do sírio contra não sei quem, do iraniano contra não sei quem. É o truque, é a tentativa de utilizar o identitarismo para encobrir o genocídio, o assassinato de crianças, de bebês, de mulheres grávidas. indo agora para os companheiros para as perguntas do público, primeiramente, eu queria agradecer muito as contribuições, o companheiro René da Silva Bastos se tornou membro do canal e não só isso, ele também deu de presente 20 assinaturas do canal Rádio Causa Operária, então alguém pode ter sido agraciado e 20 pessoas foram agraciadas com assinaturas do canal, da Rádio Causa Operária. Dani C também se tornou membro do canal, seja muito bem-vindo, camarada. E Michel Cismanoglu mandou um superchat com o seguinte comentário, falou, parabéns PCO pelos vídeos sobre a Palestina. Entre outros fatos, eles nos revelaram o Hitler do século 21, ou seja, que vivemos numa época perigosa. Obrigado, Michel, pela contribuição. E o Matheus mandou um live pics falando, sou evangélico, e defendo a criação do Estado Palestino. Concordar com Israel é apoiar a barbárie. Obrigado, Matheus. Muito bem. E o Bois Aes mandou um superchat, muito obrigado, falou, é urgente e imprescindível o Rui conversar com o Lula Glaze sobre o problema do combate às fake news e da esquerda cavalo de Troia, bem como a presença do embaixador de Israel conspirando dentro do nosso país, entre outros temas importantes. abraços. E o companheiro René da Silva Bass mandou um superchat, falou, ser desmonetizado, mas permitindo utilizar o YouTube como plataforma para lives, tudo bem. Peçam pics somente, como já estão fazendo, o YouTube no Preju. É, é o que nós vamos fazer. Obrigado, René. A Elizabeth Braga também mandou um superchat, falou, parabéns, Rui e João pelo excelente trabalho jornalístico, um partido fortalecido pelo excelente trabalho jornalístico. Obrigado, companheira Elizabeth. A companheira Ana Rodrigues mandou um live pics, falou, viva o PCO, obrigado, companheira. E a Lenise Teixeira contribuiu através do pics, né, contribuiu através do pics. Muito obrigado, companheira. A Elizabeth Braga mandou mais um superchat, falou, viva o PCO, viva a resistência armada, viva a maior resistência armada da Palestina, o Hamas. Obrigado, companheira Elizabeth. O companheiro Felipe Villanova, essa é uma pergunta, ele mandou uma pergunta pelo pics, né, mandou uma contribuição pelo pics e uma pergunta. Ele perguntou, qual uma boa biografia do Lenin? Tá aí uma pergunta difícil de responder, né? Olha, boa, boa, boa mesmo, eu não conheço. Eu li várias biografias do Lenin. Todas elas têm problemas relativamente sérios. Por causa do stalinismo, logicamente. Infelizmente, Trotsky, que pretendia escrever uma biografia do Lenin, só escreveu a primeira parte, que é sobre a juventude de Lenin. É muito interessante. né, e depois ele publicou uma série de artigos sob o título em livro Lenin, onde ele faz uma série de comentários e retratos da atividade de Lenin. Bom, dito isso, né, quais biografias eu acho que são as mais interessantes de ler criticamente, lógico. Mas a vida é assim, tem muito livro que você tem que ler criticamente. Finalmente, né, atividade política não é uma religião, você vai querer que haja uma bíblia para todas as coisas. Você tem que filtrar, você tem que exercer a sua crítica. eu, curiosamente, eu diria o seguinte, que a biografia do Lenin foi publicada, a última que foi publicada na União Soviética, quer dizer, depois da época de Stalin, embora ela contenha uma série de omissões e até erros teóricos, falsificações, ela sistematiza bem o problema da vida de Lenin, as etapas políticas e tudo mais. É uma biografia do coletivo do Partido Comunista da União Soviética. E tem uma biografia que eu li, que eu achei boa, que tem também esses defeitos, que é a biografia de um francês chamado Gerard Walter, que era ligado ao stalinismo. O Isaac Deutscher publicou um livro sobre a juventude de Lenin, acho que é o Harold Isaacs, não sei se é ele, publicou também um outro livro sobre a juventude de Lenin. O fato é que está faltando essa biografia de Lenin bem pensada, bem pesquisada, politicamente marxista e tudo mais. O companheiro Mark mandou um live pix, obrigado, acabou de aparecer aí, falou a policiais civis que seguem o PCO deviam romper estereótipos e começar a falar para eles também. Um abraço. Olha, não é bem assim. Nós falamos para os policiais civis e até para os policiais militares e para os militares. O que acontece é que nós não vamos adotar a política de defender a corporação. se os policiais civis, por exemplo, entram em greve, nós vamos defender o direito dos policiais civis de entrarem em greve. Nós não vamos defender, por exemplo, uma coisa que é, por exemplo, aumento de salário para a polícia porque nós não somos favoráveis da existência da polícia enquanto tal. Então, eu acho que nós temos que chegar a influenciar os policiais militares ou civis através da nossa política geral, não através de uma política de tipo corporativo e sindical. a pessoa tem que ter uma adesão ideológica ao PCO. É a única maneira que nós podemos progredir. Não vamos conseguir nunca ter a maioria da polícia porque a polícia não está organizada para ser esquerdista, progressista. Embora haja, evidentemente, até uma, não é uma maioria, é uma minoria, mas até muitas pessoas são progressistas dentro das duas políticas. eu conheci vários já, já conversei com muitos, mas são casos individuais. Como corporação, não dá para a gente defender a polícia. Não dá para falar, não, a importância do trabalho policial porque não é a nossa, não faz parte do nosso programa e da nossa ideologia fortalecer o trabalho policial, que é um trabalho repressivo contra o povo. O companheiro chofer de praça perguntou, mandou um superchat e perguntou o seguinte, ao reestabelecer relações com países africanos, como o governo espera ser recompensado pelo perdão das dívidas concedidas por Lula na década passada? Olha, eu acho que o governo PT, a política deles é conseguir aí estabelecer relações comerciais favoráveis entre o Brasil e os países em geral, não só africanos. Eventualmente, conseguir aí uma possibilidade de investimento num país, financiar aí como eles fizeram em Cuba, financiar o Porto de Mariel, financiar uma obra de infraestrutura, etc. e tal. É um investimento capitalista normal. Acho que eles veem a coisa desse ponto de vista. O Brasil tem muitas relações comerciais com os países africanos. A dívida que o Brasil, que os países africanos tinham com o Brasil, não era também tão significativa que isso daí fosse um prejuízo para o Brasil. E depois também, nesse ponto, o Lula está certo. Não temos que ser aí um... O Brasil não tem que se colocar diante dos outros países como um banco que fica aí cobrando a dívida e tal, os juros. Isso aí nós temos que deixar para os democráticos como o Joe Biden e o Netanyahu. Se é que o Netanyahu tem alguma dívida que ele possa cobrar de alguém, porque isso aí, apesar de todo o barulho que eles fazem, é um paizinho de nada, o Israel. O companheiro Carlos Moreira é membro do canal há dois meses, ele perguntou, Rui, o que dizer da companheira Glaze que condenou a contratação do técnico Cuca pelo Atlético Paranaense? Parece que ela voltou atrás. Eu acho que esse daí, o pessoal do PT, eles não têm um bom senso. Veja, a gente não deve sair por aí acusando as pessoas. Não é uma coisa boa. E também ninguém gosta disso. Você gostaria de ter um amigo que saísse por aí acusando todo mundo de tudo quanto é coisa? O cara seria um verdadeiro policial num círculo de pessoas. Todo mundo ia olhar para ele e falar, não quero ter nada a ver com esse cara. o Cuca foi acusado de estupro e era uma acusação também meio sem pé nem cabeça, uma coisa de 20 anos atrás e não era um estupro. É uma coisa... Mas como o identitarismo fica nessa palhaçada, a Glaze foi lá acusar o cara que não tem que fazer isso aí. Não fazer isso aí não é uma defesa do estupro, é uma defesa do direito das pessoas, de terem um exame democrático isento das coisas pelas quais eles são acusados. O dever de qualquer partido que tenha um espírito democrático não é acusar as pessoas, não é condenar a pessoa sem julgamento nem nada. É falar... O Lula falou, o Lula, apesar de todas as coisas que o PT está fazendo e ele mesmo, ele falou uma coisa absolutamente certa. Ele falou, eu espero que o Bolsonaro tenha o mais amplo direito de defesa e um julgamento democrático que eu não tive. É isso que nós temos que... Essa é a política. Nós não temos que sair por aí toda hora apontando o dedo e falando, vamos condenar, vamos condenar, esse é culpado, estuprador. Essa aí não é uma política boa. O companheiro Robocop Gay mandou uma pergunta por LivePix. Falou, Rui, quais deveriam ser as pautas de uma grande manifestação unificada das esquerdas na Avenida Paulista? Bom, já está, essa mobilização já está. A mobilização incluiu a reivindicação da Palestina por proposta nossa. Nós propusemos que a mobilização tivesse uma pauta de reivindicações populares, direitos trabalhistas, um monte de coisa. porque a manifestação não é uma manifestação chapa branca. Nós somos contra a manifestação chapa branca. A manifestação favorável é uma manifestação dos partidos da esquerda, que é diferente de uma manifestação chapa branca. Também não somos favoráveis achar uma manifestação para derrubar o governo do PT, que seria uma loucura total. Mas a manifestação tem que ter reivindicações, tem que reivindicar os direitos trabalhistas, o fim do desemprego, melhores salários, a estatização das empresas que foram privatizadas, a reforma agrária. Tem que reivindicar essas coisas. Por que o povo vai numa manifestação se a manifestação não está defendendo seus interesses? Isso é uma coisa que todo mundo deveria pensar. Uns aloprados lá criam que a manifestação fosse a favor da prisão do Bolsonaro não vai ninguém nessa manifestação. É ridículo. Aí incluíram essa palavra de ordem meio besta também, sem anistia, que é uma palavra de ordem besta porque ninguém foi condenado. A hora que o pessoal foi condenado e alguém propuser da amnistia, você pode até levantar essa palavra de ordem. Não, não vamos amnistiar. É um acordo podre e tal. Mas agora a manifestação deve ser contra o bolsonarismo, sem dúvida nenhuma. Mas deve ser contra o bolsonarismo defendendo os interesses populares. Não é uma guerra de coisas que escapam totalmente do interesse popular. E aí o companheiro Lucas mandou um live pix também, muito obrigado. Ele diz, Rui, como alguém ainda leva a sério que os governos monstruosos e sanguinários do mundo, sejam Cuba, Venezuela, etc., vendo o que Israel está fazendo? Eu acho que a maioria da humanidade nessa altura não leva isso aí a sério. O que é impressionante é a cara de pau, a cara de pau dessa mulher aí da ONU de acusar os palestinos que mataram 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E aí vem acusar os mortos, o povo que está morrendo aí, dessa maneira brutal e selvagem de estupro. É demais. É um cinismo inacreditável. Eu vi também. O Joe Biden falou que a Rússia está levando adiante uma brutal guerra de conquista. Não tem credibilidade. Ele está apoiando o assassinato de bebês e crianças na faixa de Gaza. Não tem que ficar quieto. Não pode falar nada contra ninguém. É cínico. É muito cínico. Aí tem o cidadão que vai lá e fala a Venezuela é uma ditadura. Se é uma ditadura, o que a gente vai falar do Israel? O que a gente vai falar dos Estados Unidos? É tudo ridículo. bom, tem um comentário do companheiro Chico Martins. Mandou um live pix, falou se for para se informar através da Globo e assemelhados, é melhor ficar desinformado. E por fim, tem duas perguntas aqui das células, dos companheiros de São Paulo. Um deles perguntou se o conflito em Gaza se estender por mais tempo, quem vai perder mais? Netanyahu ou Joe Biden? Bom, Joe Biden está sangrando na água. Eu vi a notícia de que o SDS, SDS, não, SDA, Socialistas Democráticos da América, uma facção do Partido Democrata, tem 85 mil membros, lançou a campanha pelo voto nulo nas eleições primárias. Já conseguiram 100 mil votos nulos. Esse já é um péssimo sinal para o Joe Biden. Tem muita gente que não vai votar nele nem amarrado, nem com a pistola apontada para a cabeça. Porque, felizmente, o povo norte-americano, embora seja muito doido, tem gente normal lá. A pessoa não consegue isso, entendeu? É inacreditável. Netanyahu está liquidado também. Vai sobreviver. não ter que colocar outro carniceiro no lugar dele. E a segunda pergunta das células, também dos companheiros de São Paulo, a revolução nos países árabes implica necessariamente na destruição de Israel? de Israel. Eu acho que é o seguinte, Israel é como a ditadura militar brasileira. Tem que acabar. O pessoal fala assim, não, mas é um país. Não, não é nada disso. É um regime fascista que foi implantado lá. É como a Alemanha nazista. Você tem que destruir aquele negócio. aquele mecanismo de repressão, de assassinato, de tortura. Ninguém em sã consciência pode falar, não, temos que preservar o Estado de Israel. A não ser que a pessoa fale assim, não, mas a possibilidade de reforma. Só que ninguém nunca viu essa possibilidade. O que nós defendemos, que é o que o Hamas defende, que todos os palestinos defendem, muita gente defende ao redor do mundo, é que haja um Estado palestino onde os judeus e os palestinos possam todos ser cidadãos de maneira igual. Uma coisa que muita gente não sabe é que em Israel você tem dois tipos de cidadãos. Você tem os israelenses, judeus, e você tem os que eles chamam de árabes israelenses, que são palestinos. Esses segundos não têm os mesmos direitos que os primeiros. É possível isso daí? Agora, veja bem, se você der aos palestinos os direitos democráticos, o Estado de Israel vai sobreviver. Por exemplo, os palestinos reivindicam um direito democrático que ninguém poderia ser contra, que é o direito das pessoas que foram expulsas das suas terras, das suas casas, de voltar, o direito do retorno. Se esse pessoal voltar, o Estado de Israel tem que desaparecer. Não tem como conviver. Nós temos que entender o seguinte, a população em Israel artificialmente construída é coisa assim de 10 milhões de pessoas dos quais 2 milhões são árabes. Os palestinos no mundo todo eles são mais de eles são cerca de 15 milhões juntando os que estão na Palestina ou estão fora. Então, é só fazer a conta. Se você tiver um Estado democrático aí, essa ditadura israelense, o Estado supremacista judeu, o Estado racial de uma raça que não existe, porque não existe a raça de judeus. Ele tem que desaparecer. Bom, sem mais perguntas do público, queríamos agradecer a todos os camaradas que participaram, que estiveram aqui conosco, que mandaram suas perguntas, que contribuíram, que debateram aqui no chat. A análise política da terça vai ficando por aqui e volta na próxima terça-feira ao meio dia e meia aqui na Rádio Causa Operária. Se você ainda não é membro do canal, torne-se membro agora. Aproveita aí que nós tivemos nosso canal parceiro aí foi derrubado, então, não foi derrubado, não, foi desmonetizado, então torne-se membro aqui, venha para cá. Se você era membro lá no canal de cortes da COTV, venha para cá, venha para a Rádio Causa Operária ou então para Causa Operária TV, torne-se membro agora, aproveite. uma ótima tarde a todos e voltamos na próxima terça-feira ao meio dia e meia. Boa semana e até lá. Tchau.